Oi gente, já faz um tempo que eu não mando vídeo para vocês, mas foi tudo por conta da rotina bem agitada aqui na Tear. Mas então, agora eu vou com um resumão de tudo o que aconteceu nesses últimos meses. Teve Spring Break, teve alguns fenômenos naturais e teve fim de semestre. Então vamos lá para tudo o que aconteceu. A Spring Break é uma semana de férias no meio do semestre da primavera e o que muita gente faz é ou viajar de volta para casa, ou ir para a praia, ou ficar no campus relaxando. O que eu fiz foi aproveitar uma oportunidade de um clube do campus que se chama TU Tracks e eles fazem atividades ao ar livre. E todos os anos eles fazem uma excursão para algum lugar dos Estados Unidos. Esse ano foi para o Arizona, então a gente viajou e visitou o Grand Canyon e visitou outras paisagens que têm o mesmo estilo do Grand Canyon e aquele clima desértico. Foi uma coisa muito legal para mim, porque eu queria muito visitar o Grand Canyon. Era um sonho, aquela coisa que você sempre vê em vários lugares, fotos em filmes. E eu achei muito legal, é impressionante aquele local, foi muito legal. Bom, logo depois que a gente voltou da Spring Break, o que aconteceu foi um tornado. Então, para quem não sabe, a Tulsa fica exatamente na rota de tornados aqui nos Estados Unidos e com esse clima instável de primavera, que é frente fria com calor, acabou formando uma tempestade que no final virou um tornado. Bom, o que foi bem legal para a gente é que a universidade, a cidade, o estado inteiro já é totalmente preparado para esse tipo de coisa. Então, a gente recebia mensagens do celular quando acontecia algum tipo de alteração no clima. Por exemplo, cinco horas antes do tornado, eu recebi mensagem de texto dizendo que havia uma tempestade muito grande para vir. Depois, eu comecei a receber mensagem que haviam visto tornados em algum lugar. Depois, tornados próximos do seu campus. Então, eles já direcionavam você para fazer tudo o que você tinha que fazer. Eu fiquei no meu dormitório, no primeiro andar, e tinham vários outros lugares e abrigos para tornado. Então, no final, não deu nenhum estrago em volta do campus. Foi um pouco estressante, é claro, porque a gente não tem esse tipo de coisa no Brasil. E, para mim, foi interessante ver como é tão preparado para isso aqui. No final deu tudo certo, então é isso que importa. No final do semestre, vem com aquela correria de revisar tudo o que foi estudado no semestre inteiro para ir bem nas provas finais. Então, como é um período bem estressante, a universidade acaba promovendo algumas atividades para a gente não, para a gente se estressar no meio daquela semana. Então, o que aconteceu foi um dia que se chamou, o evento se chamava Golden Hurricane, Golden Retrievers, que fez a universidade, eles trouxeram vários cachorros para o campus, para qualquer pessoa que pudesse vir e poder brincar com eles. Então, foi muito legal, eu adoro cachorro, poder estar ali sentindo falta dos meus cachorros em casa, podendo ter ali um amiguinho para brincar. E você esquece totalmente das provas, é extremamente legal e desestressante. Então, serviu muito bem. Mas depois você volta para estudar, volta para o batente, mas firme e forte. Então, daí a gente estuda para todas aquelas provas, deu tudo certo para mim no final, foi bem legal. E também teve a cerimônia de graduação, de colação de grau para os novos, para os recém-graduados, que foi bem maior do que a do semestre passado, porque a turma é maior. E foi bem legal ver todo aquele pessoal, você fica se imaginando daqui a quatro anos, como que vai ser para mim e tudo mais. Ver toda aquela família, as arquibancadas do estádio lotado, foi bem legal. Eu acho que é um momento muito legal para a família e para os estudantes. Bom, agora que eu estou de férias, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tive que fazer foi sair do meu dormitório, porque ele fecha durante o verão. Então, foi fazer aquela mudança, aí que você nota quanta tralha você acumulou durante o último ano. E eu fiquei se imaginando como é que eu fui capaz de guardar toda a minha mudança do Brasil em duas malas, mas agora parece que tudo aquilo se multiplicou por quatro. Mas enfim, aí eu tive que sair do meu dormitório, dar tchau para o meu colega de quarto que voltou para a casa dele. E semestre que vem eu vou ter um novo, na verdade eu vou morar em outro dormitório, que eles estão em construção, então vai ser novo em Folha. E tive que achar outro lugar também para ficar aqui durante o verão, mas tudo certo. E o que eu vou fazer durante o verão, eu não vou voltar para o Brasil, eu vou seguir com o meu plano de fazer pesquisa aqui na universidade, que era o que eu sempre quis fazer. E a universidade oferece essa opção de projeto de pesquisa durante o verão. Então, eu vou seguir com o mesmo projeto que eu fazia, com o meu professor orientador, com mais tempo agora dedicado para esse projeto de pesquisa, o que vai ser bem legal para mim. E vai ser um momento para desenvolver o projeto bastante. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!